Liga, me liga, me explica, me ensina Que o mapa da mina tá no dia a dia No verso, na rima, na dor, na alegria No sol da avenida, se liga na minha Vê se não vacila Liga, me liga, me explica, me ensina Que o mapa da mina tá no dia a dia No verso, na rima, na dor, na alegria No sol da avenida, se liga na minha Vê se não vacila Liga, me liga, me explica, me ensina Liga, me liga, me explica, me ensina Que o mapa da mina tá no dia a dia No verso, na rima, na dor, na alegria No sol da avenida, se liga na minha Vê se não vacila Liga, me liga, me explica, me ensina Que o mapa da mina tá no dia a dia No verso, na rima, na dor, na alegria No sol da avenida, se liga na minha Vê se não vacila I'm a Barbie girl In the Barbie world Life is plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Life is your creation Change Amor Emor Amor Amor Cone Amor 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 Obrigado por assistir.